Olá, boa noite, mão na mesa, forte abraço para você que acompanha o Apito Esportivo. Estamos aqui trazendo as principais informações do esporte. Vamos juntos! O Apito Esportivo está nas plataformas digitais, no nosso canal no YouTube, Apito Esportivo. Também você acompanha na nossa live do Facebook, Apito Esportivo, e também no nosso Instagram, arroba rádio, Apito Esportivo. Aqui você tem bem esse voz, você participa interagindo conosco. E nessa abertura aqui eu quero registrar audiência do Totonho Nickerson. Alô, Totonho, grande Marcelo Borges acompanhando. Renato Sobrinho também está acompanhando, assistindo aqui o Apito Esportivo. Abraça também o fiozinho de ouro Deco Martins. Olha, continue participando conosco. O nosso primeiro destaque, vamos falar do jogador Leocena. Ele que está de saída da equipe do Goiás. Esta semana, novamente, o seu agente deu uma declaração ou concedeu uma entrevista à rádio Pandeirantes nos debates esportivos e deixou claro que o atleta não tem mais interesse em permanecer na equipe do Goiás. Com isso, a informação é de que o grupo de empresários ou a empresa que gere o atleta aí vai pagar a rescisão contratual do atleta e vai levá-lo para uma equipe. Não foi citado qual é esse time, mas certamente o Leocena deve estar entre o Atlético Mineiro, do Jorge Sampaoli e do Palmeiras, do Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo gosta do jogador, o Sampaoli também, certamente, ou Palmeiras ou o Atlético Mineiro. Um desses times vai ficar com o meia Leocena. E a informação é que o Goiás teria pedido em torno de 5 a 6 milhões à vista. O empresário chegou a falar que o dinheiro vai ser pago à vista e depois receberá parceladamente do time que estará contratando o Leocena, que ainda tem contrato até o final, até o dia 31 de dezembro. O empresário do atleta também disse que não há mais clima para o atleta permanecer na equipe do Goiás. Então, certamente, Leocena, ele deve se reapresentar ou então nem vai mais se reapresentar, mas a informação é essa, que ele não permanece, não irá mais vestir a camisa do Goiás. E aí eu quero a sua opinião. Você que está acompanhando o nosso apito esportivo aqui pelas plataformas digitais, dê a sua opinião. Você acha que 5, 6 milhões é um valor bom que o Goiás vai pegar pelo Leocena? O Leocena vai conseguir ser titular no Palmeiras ou no Atlético Mineiro? Você acha que ele está sendo o filho pródigo em não querer mais permanecer na equipe do Goiás? Qual é a sua opinião? Participe comigo. Estou aguardando você aqui na live do Facebook, Apito Esportivo. Você também que nos acompanha pelo Instagram, arroba rádio, Apito Esportivo. E também no nosso canal no YouTube, Apito Esportivo. Dê a sua opinião. Torcedor tem vez e voz. Leocena é carta fora do barato. E eu já havia comentado aqui, a semana passada, que só o Goiás não sabia que o Leocena não tinha mais interesse em permanecer na equipe Goiás. Inclusive o vice-presidente do Goiás, o homem forte do futebol, Mauro Machado, disse que não conversaria mais com os empresários do Atlético, que é o tal de Scheide, o Josué e também o cantor Felipe Araújo, que é um investidor. Deve ter pago ali X para poder gerenciar a carreira do atleta. E esse Scheide é o cara que comanda. E ele deixou claro, ele é o cara que fala pelo jogador. Enfim, e aí, consequentemente, ele acabou confirmando mais uma vez que o Leocena não tem mais interesse em ficar na equipe Goiás. Ele entende que o Goiás é um time médio para baixo em termos de futebol brasileiro e que o sonho do Leocena é jogar em time grande da elite, como Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo, Corinthians. Ele entende que o Leocena está num patamar hoje nesse nível de time. O Goiás já ficou para trás e ele entende que o Goiás é um time mediano do futebol brasileiro. Eu quero a sua opinião. Participe conosco aqui através da nossa live no Facebook. Enfim, falando, respondendo a sua opinião em relação a Leocena. Acabou o amor. Agora é cada um para o lado e vida que segue. Olha que o Goiás já revelou grandes jogadores, hein? Muitos. Tiago Mendes, que acabou saindo da base do Goiás, foi vendido para o São Paulo hoje, está na França. Rafael Tolói, zagueirão, que é titular do Atalanta na Itália. O Hernando, que jogava com o Tolói, saiu do Goiás e foi para a equipe do Internacional. O ano passado estava na equipe do Bahia. Sem falar nos que aqui estão, como o Jefferson, lateral esquerdo, o Tales, meia. Além do Breno, que está surgindo, do Vinícius Lopes, atacante. O próprio Miguel Figueira. São jogadores que estão surgindo. O Heron, zagueiro. Enfim, o Goiás sempre produziu. Se for buscar ao longo da trajetória, eu acredito que o Goiás esteja entre os times brasileiros que mais revelaram o jogador. O Carlos Magno saiu daqui para o Botafogo. O Carlos Alberto jogou no Novo Horizontino, depois no Botafogo. O Wilson Goiano, campeão lá no Botafogo. O Túlio Maravilha, que o Goiás negociou com o Sion, que é da Suíça. O Idemar, que o Goiás negociou com o Flamengo. O Gilson Jader, se eu não estiver equivocado, na época o Goiás negociou com o Guarani de Campinas. E aí você vai buscando, né? O Walter, que ressurgiu no futebol. O Goiás buscou na equipe do Cruzeiro. O Zé Theodoro, lateral direito, saiu do Goiás para o São Paulo. Sem falar no Reitner, o volante que saiu aqui do Goiás e jogou na equipe do Botafogo. O Túlio, volante, saiu do Goiás, foi jogar na equipe do Corinthians, jogou também no Botafogo. Enfim, o Goiás é um celeiro de grandes jogadores. O Egídio, que era figura pagadíssima no Flamengo, no Goiás, ressurgiu campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro pela equipe do Cruzeiro de Belo Horizonte, mas saiu aqui da equipe do Goiás. Enfim, o Josué, que hoje é empresário do Léo Senna, saiu de graça do Goiás para o São Paulo, Danilo, campeão mundial pelo São Paulo, pelo Corinthians, saiu de graça da equipe do Goiás. Fabão, figura pagada, que chegou aqui e ressurgiu, foi para o São Paulo de graça. O André Cruz, aliás, não é André Cruz, não, foi um outro zagueiro, o André, que o Goiás buscou do Paysandu, depois foi para o São Paulo. O Alex Dias, que veio do Remo para a equipe do Goiás. O Clemer, goleiro que veio também lá do Remo e do Goiás, foi para a equipe da portuguesa, jogou no Flamengo, jogou no Internacional. Enfim, o Goiás sempre revelou, o Luvano, que foi um dos jogadores mais bem-vindidos da história do Goiás. O Elito, atacante que o Goiás negociou com o futebol da Rússia. Enfim, o Eric, que o Goiás negociou com a equipe do Palmeiras, que hoje está no futebol chinês. O Ricardo Goulart, figura pagada, que chegou aqui e foi negociado, depois foi para o Cruzeiro. Ele destacou na equipe do Goiás. O Marinho, atacante do Santos, que aqui quando jogou era muito criticado. O Sacha, que o Goiás buscou o Enderson Moreira, lá do Internacional e que hoje é titular absoluto da equipe do Santos. Enfim, nós podemos ficar aqui a noite toda falando aí dos jogadores que o Goiás lançou ao longo da sua trajetória. O Goiás já fez grandes negócios. O Araújo foi outro jogador que surgiu aqui, veio do Porto Caruaru e estourou no Goiás. O Marquinhos, lateral esquerdo. O Lira, sem falar de um exemplo, o Souza, centro-avante do Goiás, buscou apagado no Vasco. O Rafael Moura, atacante que veio do Atlético Paranaense, ex-Corinthians e que ressurgiu no futebol brasileiro graças ao Goiás. Enfim, nós estamos falando aqui de jogadores que foram formados na base do Goiás. O Grafite, Grafite é outro jogador que chegou do Santa Cruz para o Goiás, figura apagada e que ganhou títulos, inclusive da Libertadores Mundial, esteve numa Copa do Mundo. Deve ser a equipe do Goiás que o deu essa oportunidade. E aí, são centenas de grandes jogadores. O Dimba, que jogou no Botafogo, foi artilheiro de um brasileiro com 34 gols aqui pelo Goiás. O Aloysio, que saiu do Flamengo, que veio para a equipe do Goiás, estourou, foi vendido por futebol francês. Fernandão, que foi formado na base do Goiás. O Dio, formado na base do Goiás. O Lúcio, que foi para o Flamengo, formado na base do Goiás. Enfim, o Goiás é um dos times que mais conseguiu, ao longo da trajetória de campeonato brasileiro, revelar jogadores. Continue participando. Léo Senna é mais um. Agora, vai ter que provar lá fora de que realmente joga muita bola. Eu, sinceramente, não acho ele um bom jogador. Não acho que seja excepcional. Agora, é claro que lá ele é mais um. Ah, estava me esquecendo do Michael agora, que estourou no Goiás, que foi vendido por mais de 35 milhões para a equipe do Flamengo. Enfim, é o Goiás. É a camisa do Goiás que dá essa projeção aos jogadores de futebol. Léo Senna era mais um, alguns anos atrás, quando foi descoberto numa Copa São Paulo. O Goiás o trouxe e aí ele está desbrochando no futebol brasileiro. Agora, é saber se ele, de fato, vai conseguir ser tudo isso que foi aqui. Não acho que seja a última Coca-Cola do deserto, mas ele conquistou o seu espaço aqui no Goiás. E agora, vai ter que jogar e muito lá fora. Repito, deve ser o Atlético Mineiro ou então a equipe do Palmeiras. O Goiás vai receber em torno de 5 a 6 milhões e o Goiás quer à vista. Está certo. O Goiás sempre foi um time que soube negociar. Tomara que consiga trazer um outro jogador. O Goiás tem alguns garotos aí pedindo passagem e o futebol é assim mesmo. A vida segue. O jogador passa. O clube fica, né? Juntamente com a sua torcida. Dê a sua opinião. Participe, é importante. E aí a gente vai batendo o papo aqui na live do Facebook. Você que está no Instagram e também no nosso canal do YouTube, acompanhando o apito esportivo. Deixa eu ir para o nosso intervalo. Na sequência, vamos falar do Atlético. Estava aí batendo a porta para voltar aos treinamentos. O governador Ronaldo Caiado, coronel de Goiás, acabou vetando. Falou que não vai voltar. E agora, como é que fica? Na sequência, vamos falar do Atlético aqui no apito esportivo. Mão na mesa! Seu carro seminovo em Aparecida de Goiânia tem nome. Will Semi Novos. Sinônimo de garantir credibilidade na hora de adquirir seu veículo seminovo. Venha e fale com o Will. Atendimento personalizado Will Semi Novos. Duas lojas em Aparecida de Goiânia. Avenida Rio Verde Fone 3097-7463. Avenida Independência Jardim Cristalino Fone 3947919. Música Avenida Rio Verde Fone 3097-7463. Opa! Opa! Recebendo o nosso Jaime Ramos, o Mascarado. Jaime, só faltou o chapéu para eu poder te chamar de Zorro. O Zorro Mascarado, né? Boa noite, tudo bem, Jaime? Boa noite, Milton César. Boa noite, amigos e internautas. É um prazer mais uma vez participar com você aqui. Pois é. Eu gostava muito do Zorro, né? É. Quando criança, aquele sonho. A gente também gostou do Zorro, né? Você já brincou muito do Zorro, né? Não, brincar não. Essa colocação sua é uma... Não, 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 mas eu estou falando sério. Você provavelmente, eu sou um pouco mais jovem, 10 anos do que em relação a você, mas certamente a sua geração, você pegava aquelas folhas de bananeiro, cortava, tirava ali, deixava aquela, acho que é aquilina que fala aqui, fazia tal orelha, a cara do cavalo, punha rédea, montava em cima. Eu sei disso, lá em Maurício, você chegou a fazer muito isso aí. A gente brincava diferente. Não, punha o chapéu, o Zorro, arrumava ali uma, como é que fala, rapaz, aquelas varas, fazia uma ponta ali, pegava aquele litique boa, cortava ele ali e colocava naquele perfil igual a espada. Você fez muito isso, Jaime? Nós fazíamos diferente, a gente pegava, era estilingue, fazia estilingue, e pegava um cacho de mamona verde e brincava de guerra, ao redor da casa, nos lotes baldios, e era para valer mesmo, era estilingada mesmo, quem era fraco não aguentava. Mas de Zorro você nunca brincou. Zorro, brincava de faroeste, cada um era um bandido, outro era um artista, coisa de moleque mesmo, a gente brincava de atirar mamona e doía. Mas chupar o pirulito Zorro você já chupou. De jeito e maneira. Você não comprou aquele pretinho já? O pirulito Zorro é um docinho de leite, né? Exatamente. Também é, é verdade, tinha mesmo. Está vendo? Conheço bem aqui. A balinha ritintinho, você lembra a balinha ritintinha? Exatamente, eu sou dessa época do que suco, do suco. Bem, vamos falar do que interessa. Primeiro bloco aqui, o internauta participou conosco, interagindo, dando a sua opinião, participando conosco. Léo Senna é carta fora do baralho, empresário dele oficializou essa semana na rádio Bandeirantes, que o Léo Senna, ele não tem mais clima para poder ficar no Goiás, que inclusive ele já sabe quanto que o Goiás quer pela liberação, eu acredito que seja em torno de cinco ou seis milhões, vai pagar à vista e o time que vai adquirir o Léo Senna depois paga parceladamente. E para mim, ou é o Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo ou é o Atlético Mineiro do Jorge Sampaoli. Léo Senna é carta fora do baralho, não vai vestir mais a camisa do Goiás. Até esses dias eu falei contigo, o Goiás está igual mulher traída. É a última a saber, a cidade inteira já sabia que o Léo Senna não queria mais ficar no Goiás. Exatamente. O Léo Senna, ele chegou numa situação no Goiás, ele não fala por ele, né? Quem fala por ele é o empresário, o Ricardo Saide, né? E o Ricardo Saide colocou na cabeça dele que ele não tem nada mais o que fazer no Goiás. E agora o projeto dele é num time grande que possa lhe dar condição de disputar um campeonato brasileiro pensando em conquista de título ou mesmo a Libertadores da América que lhe dê uma visão mais ampla para que um dia possa também chegar à seleção brasileira, né? Agora, esse empresário, ele está forçando a barra, Nilton Cesar. Você sabe por quê? Porque o Léo Senna tem contrato até o final do ano com o Goiás. Ele tem que cumprir o contrato. Então, o que ele pode fazer ali é colocar o Léo Senna, você vai cumprir o seu contrato com o Goiás, já que o Goiás não tem acerto financeiro nesse momento para você sair agora para romper esses meses que faltam ainda. Então, o que ele tem que fazer? Não é criar uma situação ruim para o jogador, tirar o ambiente do jogador no Goiás. É fazer com que o Léo Senna cumpra o contrato, que isso é lei, ele tem que cumprir o contrato dele. Ou então, quem quer contratar o Léo Senna, que deposite o valor que o Goiás pediu e acaba com isso de uma vez por todas, né? Para mim, o empresário está sendo desonesto, como fez no passado também, viu, Tom Cesar, com aquele jogador que foi para o Curitiba. A mesma retórica agora de que o Goiás não ofereceria naquela época para o Giovani, Giovani Augusto, não, o Giovani foi para o Curitiba. Aquele mês do Vila Nova, passou pelo Vila Nova, foi para o Curitiba. É, para o Curitiba, é aquele mesmo, para o Curitiba. Então, o Ricardo Saide é o empresário também desse jogador. E ele também colocava naquela época que o Giovani, ele precisava de um ambiente melhor para apresentar seu futebol. A mesma retórica é a que ele usa hoje para tirar o Léo Senna do Goiás. Ah, bom, e depois o jogador não teve proposta boa, tanto quanto o Goiás. Está sumido. Ele ficou sem time e aí, por último, ele acertou com a equipe do Curitiba. Ele tentou voltar para o Goiás e aí o Goiás não quis. Não quis mais, né? E aí? Está na hora? O Léo Senna vai fazer falta, Jaime? Olha, o Léo Senna para mim é muito barulho, né? Eu tenho uma inveja dos comentaristas, não sei se você está nessa aí. Não, não estou. Fala, Léo Senna é um craque. Não. Léo Senna para mim é um arroz com feijão e com muito ovinho frito. Só isso. Ele não é essa sumidade toda, não. O Léo Senna é um jogador muito comum. Aí você vê os cronistas aqui em Goiás, os analistas. Ah, o Léo Senna é um craque, a seleção não é nada disso. O Léo Senna é um jogador comum e o Goiás Esporte Clube tem histórico de outros jogadores também que forçaram demais a barra. O caso do Rodrigo foi para o Palmeiras, o Érico também foi para o Palmeiras, o próprio Amaral que recente também está na Juventude Reserva lá, inclusive, né, Léo Senna? Eu não sei se está na Juventude. Mas teve, o Thiago Mendes foi titular no São Paulo, está na França. Mas não saiu nessas condições. O Rafael Toloi foi para o São Paulo. O Goiás pegou dinheiro dele. O Goiás pegou dinheiro. Sim. Pegou dinheiro. O Goiás já teve, o Josué que saiu de graça. Graça, o grafito saiu de graça. O Josué está no meio do negócio. Sim. Mas o empresário deixou claro que quem manda lá é ele. A empresa é dele. É, ele manda, mas quem articula meio de campo lá pode ter certeza que é Josué. É. O bobo da corte lá é o Felipe, né, Araújo, né? Por quê? É o cara que canta. É, mas ele investiu. É o cara que... Sim, é o bobo da corte. É o que colocou dinheiro lá no negócio, né? É o bobo da corte, é ele, né? Agora, o malandro ali que está dando só o tapinha por fora é o Josué. Aprendeu isso no futebol, né? E esse cara, Ricardo Scheid, é o sujeito que está devidamente credenciado, certamente junto com a CBF, né? Deve ter lá alguma habilidade para negociar e sair no campo jurídico, né? Que pode ter certeza disso aí. E que vem forçando a barra para o Leocena sair. Outra coisa. Ricardo Scheid também, com essa transferência, ele vai pegar o quinhão dele, né, Tom César? Certamente. Vai pegar o quinhão dele. Se o menino ficar aqui, não vai pegar. Eu nunca vi um empresário perder. Geralmente, o empresário, ele ganha. Olha, o Goiás, se eu for o Goiás, é aquela linhagem do Mauro Machado. Não sai de graça e sou mais duro ainda. Se o Leocena ficar até o final do ano esperando, fazendo a gata dar à luz, que ele está fazendo isso aí... É, mas o empresário falou que não tem mais clima para ele. Não tem problema. Mas o empresário falou que já sabe quanto que o Goiás quer. Então paga. Vai pagar. Então paga. Vai pagar a vista, que o Goiás só lhe quer a vista. Paga. Eu quero saber, 5 milhões está bom. E se puder nunca mais contratar jogador desse Ricardo Scheid, melhor ainda. Tá bom, o Leocena, quando veio para cá, não era do Ricardo Scheid, não. É, os empresários só vão na boa, né? Para pegar o moleque que está lá embaixo, lá não, né? Depois que o moleque começa a crescer, a aparecer, aí chove de empresário em cima dele, né? Sim. É assim mais ou menos, né? Faz parte da vida dessa forma, Jaime. Mão na mesa daqui uns dias você vai ter certeza, né? Vai chover de neguinho que nem olhava para o amigo. Sabe disso, né? Nós estamos trabalhando para chegar um dia e sentar na mesa do rei. E vamos sentar. Neguinho que nem olhava para o amigo, vai passar a olhar contra os olhos, né? Isso aconteceu com o gato espritado. Sabe quem é que é o gato espritado? Quem é? Posso falar o nome? Pode. O Romy Xavier. Ah, quem é que é o Romy Xavier? O Romy Xavier teve uma fase boa na vida dele aí, né? Aí abandonou os amigos mais simples, né? Gato? Gato espritado. Abandonou os amigos mais simples, né? Aí depois ele voltou a conviver com os amigos mais simples. Faz parte do jogo, né? Faz parte normal. Tudo dentro da normalidade. É, eu sempre convivi com o Romy Xavier quando ele era pobre de maré de si lá em Anápolis, que tinha um loco, morava de aluguel. Não, eu citei ele como exemplo. A vida era assim, tá? Tem aquele cara também, o Léo Senna, por exemplo, ele pode ser um cara diferenciável. Ele pode ser um cara que vai, de repente, a gente está imaginando que aquilo não tem essa bola toda. De repente ele vai para um Atlético Mineiro, um Palmeiras aí e joga bola e é convocado para a Seleção Brasileira, pode dar sorte e aí apaga tudo isso que a gente conversa nesse momento, né? Michael, você apostava no Michael? Apostava, sempre apostei. Desde quando eu vim. Você mesmo falou que o Michael vai chegar na Seleção Brasileira, né? Sim. E para mim vai chegar na Seleção Brasileira, né? Ah. Pois é. Mas muitos não apostavam, né? Não, boa parte aí questionava. Pois é. Mas é a vida, já é. Futebol tem dessas coisas, né? E aí, qual a sua opinião? Continue participando conosco. Através da nossa live aqui no Facebook, opinando, Zé Humberto Falcão está te assistindo, está te acompanhando. Ele é cativo aqui. É, o Zé Humberto está, nesse momento, rodando o mundo. Ele gosta de Manaus, sabe? É. Gosta de Manaus, né? Ele está hoje, o Zé Humberto Falcão, ele está mais hoje para Michael ou ele está mais para Léo Senna? O Zé? É. Esses dias que ele estava em Roraima. Não, Porto Velho. Porto Velho. Rondônia. Eu acho que o Zé agora está em Cuiabá, né? Mas eu acho que ele está mais para a Léo Senna, tá? É. Mais para a Léo Senna. Tá bom, então. Grande Zé Humberto Falcão, um abraço. Obrigado por nos acompanhar. Jaime, o Goiás hoje, tem um substituto à altura para o Léo Senna aqui, para o nosso internauta que está nos assistindo, acompanhando? Tranquilamente. Quem? Eu não vou aqui especificar o nome, mas na base do Goiás ali, você pode ter certeza. Você acompanha. Eu, para mim, tem um garoto, tem um potencial. Mas tem que deixar ele. Quem? Quem disse o Miguel Figueira? O substituto, ele não aparece uma vez. Você tem que colocar ele para jogar, ele vai se encorpando e ele aparece. Mas o Miguel Figueira. Miguel Figueira, ótimo. Só que até agora ainda não deu conta dessa garotada aí que está surgindo, só o Vinícius Lopes que já provou aqui veio, né? Que tem potencial. Mas o Miguel Figueira... O Miguel tem muito potencial. Ele é segundo volante. Tem um outro jogador também lá, meu parceiro. É um lateralzinho lá que também a gente fala, pô, mas o Goiás está com dificuldade lateral, né? Se for para jogar, ele joga. É Rodrigo, né? É Rodrigo lá do esquerdo. Mas não vai jogar, não. Então, tem muitos jogadores ali. Esse Miguel pode ser um potencial. Tem potencial, sim. Agora, tem que colocar para jogar para ele ganhar confiança. A partir do momento que ele ganha confiança, ele vai adquirindo personalidade. Ok, então. Vamos para mais um intervalo. Na sequência, tem mais Apito Esportivo. Mão na mesa! Me conta, já garantiu aquele presentão especial para sua mãe? Ainda não? Então, corre para a nossa loja conferir todas as opções que temos por aqui. Para as mamães vaidosas, que tal uma penteadeira no estilo camarim? Sua mãe é fã de organização? Então, duas ótimas opções. São uma sapateira com bastante espaço ou ainda uma cômoda, repleta de beleza e funcionalidade. Se ela gosta de reunir a família, que tal presenteá-la com um conjunto incrível de sala de jantar? Quer surpreender sua mãe ainda mais? Uma ótima aposta é uma cozinha novinha, que vai deixar as refeições ainda mais especiais. Seja qual for a sua escolha, nós da Hipólito Móveis temos as melhores opções. Vem para a nossa loja, que ajudamos você a encontrar o presente com o jeitinho da sua mãe. De volta com o Apito Esportivo pelas plataformas digitais. Você que nos acompanha pelo nosso canal no Instagram, arroba rádio Apito Esportivo. E você também que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, Apito Esportivo. E também na nossa live, Apito Esportivo. Estou hoje aqui com o eletrizante Jaime Ramos. É fogo, é fogo, é fogo. Você vai voltar para o rádio quando? Tinha muita gente me perguntando se você estaria no projeto do Milton Bueno na Rádio Aliança. Por que você não foi, Jaime? Eu estou cansado do rádio. É mesmo? O rádio, ele... Assim, deixa disso, não vamos falar não. Eu tenho uma visão hoje, eu acho que... O rádio está saturado. O Milton, para mim, vai ter muito trabalho lá. A emissora, ela falta uma estrutura, equipamentos, né? Eu confesso a você que cansei um pouco, né? E eu não quero pegar mais... Aquela vez que nós fizemos rádio, nós fazíamos maleta, né? Fio, né? Montava toda aquela estrutura, né? E eu estou cansado disso, sabe, meu Deus do céu? A idade chegou, Jaime? Eu acho que chegou. Eu estou mais naquela, assim, só para... Só o filezinho, tá ligado? Você já está pronto para a grande travessia? Ou você ainda quer ficar aqui mais tempo? De jeito maneiro. Eu acho que viver é muito bom. Nós estamos aqui firmes e fortes, né? Mas a gente tem etapas na vida, né? Tem aquela etapa que você luta muito e você vê que... Não compensa mais esse tipo de busca. Você não vai mais dar burro em ponta de faca, como a gente fala na gíria. E você também é assim também. Você deu muito burro em ponta de faca. Você não vai dar mais burro em ponta de faca hoje. Claro, se chega um certo ponto aí, você quer mais... É como diz Tom Lima. Malandro é o cara. Ok. Grande Tom Lima. Tom Lima. Cadê o poeta, o compositor Tom Lima? Tom Lima está em Goiatuba. Ah. Tranquilo, né? Fazendo as poesias dele, né? Contando as mentiras dele. Ei, grande Tom Lima, né? Pois. É uma figura, né, doutor? É, teve música aí gravada pelo Bruno de Marrone e eu achei que ele estourar como compositor só ficou naquela, né? Eu não entendo. O Tom Lima tem um talento incrível, né? Mas ele patinou nessa questão dele de autor de música, né? E ganhou dinheiro com aquilo lá, tá? Deu um dinheirinho bom pra ele. O Bruno de Marrone fez muito sucesso, né? E entrou um dinheirinho bom pra ele. Ah, bom. Então, grande Tom Lima aí na cidade de Goiatuba. Me lembra quando eu andava com ele no Poizé dele. No Poizé. É, e ele sempre começava assim a compor as músicas e uma ficou na minha mente. Fala assim, Doutor, essa música aqui tem a cara da Alcione. Se ela gravar, aí ele imaginava o cantor e começava a compor. E eu lembro assim de um refrão que ficou, vou sair por aí. Fugir da solidão, vou tentar descobrir uma nova paixão. E aí vai, Tom Lima. Tom Lima. Ele falou, ó, essa música aqui na voz da Alcione, a cara dela vai estourar. Mas aí só ficou no estourar e nunca estourou. O Tom Lima, eu acho que sempre faltou alguém com capacidade de ter uma entrada nesses artistas fortes, assim, para apresentar o trabalho dele, né? Porque ele tem uma inteligência ímpar, né, Tom Lima? É verdade. Com o Bruno e Marrone, ele gravou aquela música, você lembra dela, né? Eu não lembro da música. Amei, amei, amei. Exatamente. A música, assim, tocou bem com o Bruno e Marrone. Grande Tom Lima, maior vendedor de salgados de Goiânia, né? É, vendia tudo, né, rapaz? Tom Lima, desde máquina agrícola a salgada. É, e tinha um negócio com ele, é o seguinte, um dia nós fomos para o Rio de Janeiro fazer um jogo sem pneu de estepe, tem cabimento, e depois para voltar estragou o farol, o farol não funcionava, ele falou assim, nós vamos pegar o vácuo aqui de um carro sem farol, sem nada. Era. E isso na Via Iaguera, não, como é que é? Na Dutra? Na Dutra. E outro detalhe também, ele falou assim, não, não esquenta com dinheiro, não, que aqui nós vamos embora. Aí ele parava o poisé dele lá e falava assim, não, vou arrumar um combustível aqui. Aí acenava, já mostrava um canãozinho e pifou aqui. Aí ele ia lá, punha a mangueira no tanque de combustível, puxava e jogava e enchendo. Um dia ele encheu o tanque do carro dele. Esse é o Tom Lima, malandro jogado. Ô Jair, aqui no apito esportivo vamos falar do Atlético, que estava tudo pronto, tudo pronto para voltar. Aí o coronel Caiado falou, não, aqui não, não vai voltar, se vire aí para pagar as contas quem está à frente do Atlético. E aí acabou com o sonho. E o detalhe, todos os jogadores já estavam ou já estão aqui em Goiânia, mas o coronel Ronaldo Caiado proibiu. E aí, está certo o coronel ou está errado o Atlético que quis antecipar? Olha, nesse momento de coronavírus é complicado você apresentar assim uma opinião que vai agradar a todos, né? Nesse momento a minha opinião certamente não vai agradar ao Caiado, não vai agradar ao eleitor do Caiado que está descontente com ele, também por causa disso aí, né? E também não vai ser também uma opinião mais lógica, né? Milton, não tem medicamento hoje, não tem uma fórmula para você parar essa peste que foi criada lá na China e vem através, ela veio para o Brasil através do rico, o rico que trouxe isso aqui. Agora ela espalhou na camada mais pobre, aí que é o problema, porque a camada mais pobre ela não vai ter aquela condição de se proteger como tem a camada mais rica. E quem toma atitude não é a camada mais pobre. Aí o governador foi e vai parar, vai parar. Por que vai parar? O brasileiro, Milton César, ele é um indivíduo indisciplinado, ele não tem disciplina. O qual, dentro da minha visão, os nossos políticos deveriam dar exemplo e não dão. Eles são ladrões, boa parte dos nossos políticos se roubam muito. Aliás, tem político aí que ele já fez a profissão dele de ser político e corrupto. Aí é por isso que o povo aprendeu também a roubar e ser desonesto. É, eu acho que isso aí, o Caiado não enquadra nisso aí, não é o caso dele, né? Até que prove o contrário, ele é um homem extremamente sério nessa questão aí de responsabilidade com o dinheiro público, né? Agora, o que eu estava falando para você aqui, o brasileiro em si, ele é um indivíduo indisciplinado. Ele não cumpre regras, ele não gosta de cumprir regras. Países como a própria China, que criou essa peste toda lá, o Japão, a Coreia, né? O Paraguai, perto de nós aqui, o Paraguai tem 10 mortes. O Paraguai, ele evita, ele travou a entrada de brasileiro no seu território. Não permite, por quê? O Brasil, se tivesse cumprido aquilo que era determinado, olha, vão ficar 15 a 20 dias parados. Se faz aquilo lá, o país estava em franca recuperação econômica, financeira, de negócio e tudo mais, né? Mas não se fez, Milton César. Nós tivemos aqui um exemplo para o Brasil de 60% de isolamento social. Nós somos hoje o 27º do país, o pior. Isso aí fez com que o governador Caiado tomasse essa medida aqui. Não que eu apoie, porque eu sei também que a economia, ela precisa de gente na rua movimentando, comprando, gastando, gerando riqueza, etc. e tal, né? Como nós mexemos com a publicidade, somos prejudicados os primeiros, né? Porque quando acontece um troço desse, a primeira coisa que o empresário, que é o nosso patrão, faz é cortar investimentos publicitários. E quem sofre mais, na primeira mão, é a gente que mexe com a publicidade, né, Milton? Então, para mim, Milton, é uma situação complicada, né? Se eu falar que o Caiado está certo, aquele que, às vezes, não entende a dinâmica da ciência, que é um estudo já comprovado, não tem medicamento, então tem que parar. Você isola o cidadão doente, que não tem doença, aquele que desenvolve, acaba a doença, quem tiver que morrer, morre, e sobra aquela parcela que está ali. Agora eu lhe pergunto, Cláudio, nós estamos falando de esportes aqui, por que que os nossos governantes, os quais nós temos que pagar, e eles são acostumados a gastar, e bem, e o governador gasta, e bem, o presidente da mesma forma, e olha que muitas vezes nós temos que aplaudir-nos, e gostam de ar-condicionado, de dar canetada, são nossos empregados, mas eles trabalham como se eles fossem os nossos patrões. Por que que eles não tomaram atitude antes da pandemia, ou antes desse vírus chegar aqui? Por que que na época do carnaval, eu não vi Ronaldo Caiado tomar atitude aqui, eu não vi lá no Rio de Janeiro, o governador de lá tomar atitude, do Dória, lá em São Paulo, lá em Pernambuco, lá no Ceará, lá em Manaus, por que ele já? Ué, você ter um presidente da república, é o primeiro a desobedecer uma regra, que é uma comprovação científica que vem da Organização Mundial da Saúde, que é o isolamento social. Se o presidente passa aquelas mensagens, como é que você quer que um governador de um simples Estado, no sertão brasileiro, vá conseguir controlar o seu povo? Se o exemplo lá em cima, do principal chefe mandatário... Mas não está tomando atitudes agora? Quem? O mandatário maior do Estado? O mandatário maior, o presidente? Não, o governador. Não, ele está tomando e vai tomar mais medidas duras. Se você está achando que está fraco, semana que vem você vai ver. No final de semana agora, isolamento, fechamento de cidades, porque ele está determinado. Agora, doutor César, a sociedade tem que colaborar também. Você vê, o Atlético não volta hoje, queria voltar nessa semana. Está todos com protocolo médico lá para voltar, mas depende da autorização governamental. O governador não autorizou. O Grêmio de Futebol Porto Alegre, assim, o Internacional, eles iriam voltar ontem também. Começaram na sexta-feira, ontem diria na sequência. Mas o governador do Rio Grande do Sul também distribuiu um decreto lá proibindo. Grêmio e Inter, olha, não temos condições de voltar. Tanto é que ninguém no Brasil voltou até agora. Não tem ninguém treinando no Doutor César. Não é só em Goiás, não. No Brasil, tudo. É. Parou tudo, então. Tudo parado. Ninguém está treinando. Ah, bom. E aí, qual a sua opinião? O que você acha que vai acontecer com o futebol brasileiro? Já teve time na China que faliu. É. Né? Acabou lá, quebrou. Lá na China. Ô, Nilton. Quanto é que você acha que era a folha do Iporá, por exemplo, que disputou o campeonato goiano? Há uns 80, 70 mil. 80, 70 mil, né? É. A folha do Flamengo. A folha do Flamengo deve ser uns 15 milhões. Muito mais. A folha do Flamengo ultrapassa 100 milhões? Não, não, não. 50 milhões? Vamos colocar 50 milhões aí. Não, não. Tem jogador, não. Não, não tem não. O Flamengo, o Flamengo não é só um jogador. Não, meu irmão, mas aí... 15 milhões? Você coloca, você tem uns... Não, o Flamengo, ano passado, o Flamengo faturou 970 milhões de reais. Ah, mas eu estou falando aí... Apresentou um bonancete positivo de 122 milhões de reais. Com 15 dias de pandemia, estourou-se o dinheiro e buscou mais 40 milhões de emprestados no banco. Não deu, Nilton Cerno. Não, mas é aqui... Ele demitiu 60 funcionários e reduziu os salários de jogadores. Aqui no futebol brasileiro tem muita maquiagem. Aqui tem muito bandido. Sim. Então, Nilton, está na hora da onça beber água. A gente vai ajustar a causa agora. Quem paga 2 milhões de salários por mês e não paga acerto com o governo de impostos como o Flamengo, a Clécia e o Neuro, o Corinthians, que apresentou um balancete deficitável de 665 milhões de reais, sem contar a Arena Itaquera, que deve mais de um bilhão. Então, Nilton, está na hora do cara viver com aquilo que ele ganha. Se o cara não pode ter um Corolla, ele vai ter um Renaultzinho, um Renaultzinho, um ponto zero, entendeu? Ele não pode ter um Corolla, por que ele vai ter Corolla? Então, ele vai voltar para a situação. O Gabigol não vai ganhar mais 2 milhões de reais. O Flamengo não pode pagar 2 milhões para ele, porque não tem dinheiro. Então, você vai ter que mandar embora daqui a uns tempos os dirigentes. Vai se ajustar, Nilton César. As coisas vão se ajustar. Se o Gabigol ganha 2 milhões de reais por mês, é porque alguém paga para ele. E vai continuar pagando. Não, mas se não tem... Vai pagar como? Depois que passar... Então, tá bom. Então, olha, o futebol vai estar maravilhoso. A Globo vai continuar pagando. As cotas normais vai estar maravilhoso. Ok, então. Esse Jaime Ramos, olha, eu quero agradecer você que esteve conosco, acompanhando aqui o Apito Esportivo, participando muita gente na live aqui. Às vezes há um assunto ou outro que você não goste, mas nós colocamos, comentamos a realidade que todos nós estamos passando por um período muito delicado. Eu nunca vi uma situação tão complicada como essa que nós estamos vivendo. e entendo o seguinte, o povo tem culpa, mas os nossos governantes, eles são bem pagos, eles são muito bem pagos, deveriam ter agido antes que isso pudesse estar acontecendo. Porque aqui quem administra, quem comanda, são eles. E se nós chegamos a essa situação, eles têm culpa. Não é só o povo, não. O povo age dessa forma porque quem comanda sempre agiu dessa forma. E é por isso que nós vivemos num país que não respeita a cultura, não respeita o velho. A nossa cultura aqui é bem diferente lá dos asiáticos. Lá eles valorizam os velhos, a cultura, tem educação. Nós, o povo, é reflexo dos seus governantes. Lamentavelmente, isso aqui é Brasil. E tem muitos políticos que eles querem posar de mocinhos. Você não consegue achar bandido. Repito, para mim, a cara da população brasileira é a cara de quem administra e comanda. Seja municipal, estadual, como também federal. Eu tenho uma posição, nós vivemos numa democracia. Se não na plena democracia... Já, entre aspas, entre aspas, nós vivemos numa democracia. Democracia, é. A democracia, o que é? É o governo do povo, pelo povo e para o povo. O eleitor que escolhe os seus legítimos representantes, ele, através das eleições, ele saca do seio social os seus legítimos representantes. Ele saca o vereador, ele saca o prefeito, o deputado estadual, o governador, o senador, o federal, através do voto. Se o cara está lá, é porque o cara falou, cara, eu sou o cara, eu tenho isso para você, sou isso, coisa e tal, quero o seu voto, tá bom? Você deu o voto para ele. Então, para mim, o responsável é o povo. O povo que é o responsável, porque ele sacou, no voto direto, o seu legítimo representante do seio social. Beleza, então. Nós não vamos chegar num denominador comum. Eu ainda continuo com o mesmo pensamento. Lamentavelmente. Agora, se escolher o mal, é outro problema. Pois é. Aí é outra história. Muitas vezes, escolhemos representantes que não têm a mínima condição de poder estar à frente, gerindo o nosso cotidiano. Deixa eu ir embora. Amanhã tem mais Apito Esportivo nas plataformas digitais. Mão na mesa. 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 Obrigado.